Eu sou amigo do governador, tenho um bom relacionamento com ele. Por sinal, sou sócio dele lá no Frigo 10, mas eu vejo que nesse momento, para o Estado melhorar, acho que é a melhor opção. Acredito, tenho certeza, que é a Tereza Zurita. Eu ando o Estado todo, né? Como nós somos distribuídos de alimento, o nosso contrato é atingir todo o Estado de Roraima. E o Estado está, no município, está todo abandonado. Não tem estrada, não tem ponte. É muito mais difícil você ter visto a Boa Vista. Porque o Estado tem um braço maior, tem um recurso maior, tem mais verba para vir para o Estado. Para você ter uma ideia, o recurso da Prefeitura de Boa Vista hoje é o da educação do Estado. Olha como é que está a educação do governo, como é que está a educação do município. Se ela tiver mais recursos, ela vai fazer muito mais. Não tem outra pessoa. Com a bagagem que ela tem, com a experiência que ela tem, que ela já provou, ela não tem que provar mais nada. Isso é muito importante para o Estado de Roraima. A gente botar a Tereza lá no governo de Roraima. A gente botar a Tereza lá no governo de Roraima. Obrigado.